e aí galera beleza em quanto tempo hoje estou com um carrinho bem diferente para vocês aí um carro que eu acho que é um público bem legal né que é dos carros turbo né projeto turbo acho que o primeiro carro aqui do canal não segundo carro do canal que eu trago como sendo um projeto turbo normalmente está com carros turcos originais de fábio com algo assim esse que é um astrinha ss de verdade tá super esporte é super esporte ss 2.0 tá 8 válvulas é ficar aqui é de um amigo meu ele tem instagram colocar você na tela e na descrição do vídeo também é um carrinho assim que eu conheci ele ele estava original literalmente original tá mas depois de um tempo nem falou eu vou montar tudo montar tubo não dá pra ter uma idéia o carro dele era assim ó a mulher ea como ele tá né bela diferença é e falou eu fui legalizar o carro pega pra mim o carro beleza pego terça feira eu pego com você aproveitar para fazer um vídeo desse carro né mas assim é um carro muito mas muito bem cuidado tá é difícil achar um carro né mesmo não sei qual é esse caso em seis ou me engano 25 mas tão bem cuidado assim ele tem todos os acabamentos todos os botões é interior do carro é excepcional a única coisa que está ruim é o forro do onde tem o teto solar é só andar assim que você não vai ver né é mas como disse projeto turbo né e eu acho que isso é que é o interessante que o pessoal vai querer saber esse carro aqui ele montou um kitzinho turbo em cima do motor original sem forjar né ele passou até pra mim aqui algumas coisas que ele fez né vamos lá é como disse ele não é forjado esse carro ele tá com um pistão destachado né do aço 2003 se eu não me engano mas ele vai voltar para os originais que esse carro tá no acerto na central do carro acaba então uns erros aí ele dá umas falhas tal e conseguiu acertar com esses pistões na central original é ele tem injeção suplementar né são oito bicos então invés de quatro tá com a wideband intercooler a turbina é uma a pl 525 né 42 48 a dimensões dela escapamento totalmente inox né dois polegadas e meia ele colocou com a ponteirinha aqui ó da krakow vick porque é engraçado né ele tinha uma boca gigante né aqui ó ponteirinha krakow vick tinha uma ponteira grandona aí pararam ele dar uma multa e ele tirou e fala eu vou colocar uma ponteirinha menorzinha só para não chamar tanta atenção é tá com bomba interna de GTI né 12 bar um dosadorzinho assim o projeto bem simples né bem simples sobre o capô vocês aqui vocês terem uma ideia de como que é aí galera motorzinho dele motor original né 8 válvulas 2.0 do SS tá aqui ó a admissão né intercooler aqui embaixo vocês conseguem ver aqui ó o charge pipe né do lado aqui ficou bem legal esse aspecto aqui vendo o carro é a turbininha aqui escondida coletor com a manta térmica de fibra do offzinha né assim projeto bem simples né aqui na verdade o off aqui né que é o 8 gate é então assim projeto cerca de 15 mil reais montar um projeto desse turbo né tirando a parte estética do carro são outros 500 mas 15 mil reais se eu monto o carro desse turbo é e fica bem divertido tá bem divertido mesmo a gente vai dar uma volta no carro né mas deixa eu entrar aqui nele aí que ele tem algumas outras coisas aqui dentro né vocês podem ver aí tá com minha capa de volante né instalei para ele capa em suede com costura vermelha e marcador de centro vermelho é tem aqui ó o a wide da odg tem pressão de combustível né também odg é e colocou essa centralzinha tá e colocou também um subwooferzinho ali atrás de 8 polegadas é que é da falcon é falcon então assim tá com sub até qualquer musiquinha pra vocês sentirem aqui mas assim é muito boa a a qualidade do som né um subzinho tão pequeno ele bate legal só que eu não vou deixar por causa dos direitos autorais né carai é o nono é então subwoofer né colocou as rodas mais vocês podem ver aqui né que é da rodeira wheels marca nacional combinou demais com carro demais a dianteira tá faltando esse negócio que fica aqui mas ele vai colocar não vai deixar sem mesmo que saiu a de trás tem eu até tinha comentado com ele para tirar de trás para deixar igual a dianteira porque eu achei massa tem suspensão de rosca é da fênix né suspensão slim deles e é basicamente isso ele fez algumas coisas estéticas né por exemplo fez o conjugado zinho aqui com a seta e colocou aqui né a neblina amarela né mas ele pintou né diferente do meu gti que eu coloquei uma película que eu posso tirar essa coisa que tá pintado teria que tirar o verniz amarelo acha que esse pessoal passa não sei mas o carro funciona tudo tudo teto solado ele funciona a gente pode bascular aqui aí ó funciona perfeito e assim um carro que eu falo pra vocês de coração é é difícil ver um carro desse nesse estado muito difícil é a versão hatch né aerofolio zinho tal carro é muito legal muito legal mesmo é e chama muita atenção você não tem ideia com de atenção esse carro chama andando aqui na cidade é me pararam umas quatro vezes o sinal falar por carro bonito é um ss mesmo não sei o que e todo mundo gosta todo mundo gosta com carro muito bonitinho chama muita atenção principalmente com as lanterna ligada né e a roda cromado assim nossa esse aço escovado é muito massa muito massa a outra coisa que colocou também esse extensor aqui do da alavanca de câmbio né e é um câmbio de cinco marchas né isso aí faltou falar beleza galera mas vou dar uma volta aí com o carro pra vocês verem sentirem junto comigo como é que é a experiência de andar num projetinho desse turbo e como eu disse né coisa de 15 mil reais você monta num carro desse claro achar um carro desse nessa condições é muito difícil né vai gastar um dinheirinho bom mas somando aí mais uns 15 mil você monta o projeto turbo nele que ficou bem interessante interessante mas vamos lá dar uma volta bom então é isso aí galera ó pra vocês verem aqui o carro desligado de boas abriagenzinha não virar a chave liga de boas sem sem nenhuma nenhuma complicação para ligar o carro bem tranquilo dentro pelo mesmo ligar aqui o neblina vão dar um rolê se verem como é que é a um detalhe embreagem desse carro de cerâmica então é dessas tremidinha né quem nunca andou de um carro com embreagem de cerâmica aí cara é pra cá então você acaba tendo que acostumar né mas o carrinho ele é é bem legal de andar bem legal de andar mesmo mas a embreagem bem levinha mesmo sendo cerâmica então ponto positivo um e e e e Vamos lá. Vamos lá. Insira seu ticket com o código de barras voltado para cima. Para levar sua opção, agradece sua presença. Não esqueça de colocar o celular. E dar umas pipocadinhas. Mas assim, não é questão do mapa. É o escapamento mesmo, a turbina e tudo mais. Retornar aqui e voltar para o outro lado. Deixa eu fechar mais aqui. Deixa só os outros abertos. Senão vai ficar um monte de vento no áudio. Segundinho, ó. Pé. Top demais. Isso que é assim. Esse carro, como eu disse, ele não está 100% acertado. Por causa dos pistões estachados, né? Que acaba fazendo ele não retirar, vamos assim, 100% a potência dele. Ele roda aí com 0,7 barra de pressão. Bem pouquinho. Só que é muito divertido. Se pensar que esse carro original tem 128 cavalos, né? No motor 2.0. Pô. E o Punta Tacos nele é massa. Dá para fazer bem. Mas... Acho que é a primeira experiência de um carro turbo, assim, que eu estou tendo. Esse carro montado, turbo. Não, minto. De novo. Estive com o Fiat Coupé. Que é bem divertido também. Mas esse aqui, pô. É um carro nacional, né? Que você compra aí... Apesar que um SS igual eu disse, ele acaba sendo mais caro. Mas... Você comprava um tempo atrás aí por 16 mil, 18 mil até. Um SS, hatchzinho. Hoje deve estar mais caro. Mas uns 12 mil, 15 mil, você monta um kitzinho turbo. Se você quiser, tiver mais disposição, você compra uma FT350 da vida. Não precisa ser uma topzera, não. Que... Para gerenciar. Que você vai ter um carrinho que vai tirar aí uma potenciazinha boa. Boa mesmo. Eu chutaria coisa de uns cento e poucos cavalos a mais do que o original. Ia ir para uns 220 cavalos motor. Por aí, 230 cavalos motor. Que é bem interessante. Bem interessante mesmo. E outra, você consegue usar o carro tranquilo, sem dor de cabeça. Estava usando ele aqui. Até chegar no shopping aqui para filmar, saia de casa e vim com ele aqui. Fazer o vídeo para vocês. Embreagenzinha bem leve. Tirando o fato de ser de cerâmica, né? Que você acaba tendo que se acostumar. Super tranquilo. Nada de outro planeta. Direção, levíssima. Tipo, não é nada pesado, algo assim. E o carro não te dá susto, né? Ele é bem linear quando você dá pé nele. Só não cortar nessa questão da central original. Não estava 100%. É só não ficar dando pé de baixa, né? Que dá umas emboladas. Fica gordo, não sei. Mas assim, andando normal, meio pé, tranquilo. Tranquilo mesmo. Ah, e faltou falar uma coisa que é muito importante. Esse carro está 100% no etanol. Então, assim, álcool, bebe cana, cachaceiro. E você sente bastante o cheiro do álcool, não adianta. Ainda mais os carros desses. Mas o carro roda muito mais seguro, né? Andando no álcool. Então, assim, são prós e contras que você tem que colocar na balança na hora de montar um carro desse. Você montaria álcool, você montaria gasolina. Mas o álcool tem esse ponto positivo. Ah, passei. Deu, deu, deu. Tem esse ponto positivo que o carro tem que trabalhar mais seguro, né? Daria para fazer um projeto desse na gasolina também. Eu acho que essa seria até menos, né? Acredito eu. Mas eu acho que um carro nesse tipo, o projetinho no álcool é mais vantajoso. Entra primeirinha. Até primeirinha entra de boa. Nossa, o posicionamento aqui do pedal é de boaça. O molequinho ali daquele palio ficou doido. Passou aqui babando. Todo mundo dentro do carro. Que eu falei, galera, esse carro chama muita atenção. Vocês não têm ideia. Acho que em qualquer lugar do Brasil, né? É um GTI. De quem é? De quem é? Acho que eu te conheço, hein? Não sei. Acho que em qualquer lugar do Brasil, um carro desse aqui vai chamar atenção. Não tem essa, não. Deixa eu fechar os vidros. Porque aqui pega um pouco mais de velocidade. Olha o barulho da tubininha. Hein, caralho? Divertido, hein? Isso aqui fica doido dentro do carro. Ah, eu me amarro, galera. Eu me amarro. 120. Só dou um meio pezinho assim. O carrinho vai. Ele anda, ele anda. Ele é valente. Só na frente, tio. Muito trânsito, vou dar uma puxadinha aqui pra vocês. Mas, a gente vai tentar. Vamos tentar. Dá uma encostadinha aqui. Esperar o pessoal abrir um pouco da... Espaço. Que aí eu... Eu saio aqui de boinha. Agora, gente, segunda, terceira. Pra vocês verem qual é desse carro aqui. O dono falou que ele chega aí nos 210 tranquilo, né? Então, assim, quase dá VDO aqui no painel. Mas... É, é um carro de 280 cavalos mesmo, né? Nessa faixa aí. Nessa faixa. Deixa eu fechar o rio de tudo aqui. Eu até vi uma TR4zinho. Vamos ver se depois dela aqui dá pra... Dá pra dar uma puxadinha legal aqui pra vocês. Deixa eu ver se não vem ninguém. Não vai vir ninguém. Ó, a série de segundinho aqui... Ele falou, dá uma... Chega uns 2500 mais ou menos. Segura o pé assim, aí dá pé. Vamos ver. Aí, tá cortando em 5000 também, galera. É outra coisa. É uma puxadinha legal. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Interessante. Interessante. Aí, chegou ali a uns 180, eu acho, hein? Chegou uns 180 ali. Chega rapidinho até. É um carro leve, né? Se pensar naquela época, esses carros não tinham muita tecnologia embarcada. Não tinha muita coisa pra agregar peso, né? Então, assim, um carro leve, deve pesar em 1200 quilos num carro desse, com 220 cavalos, vai. De pico, né? De potência. Isso porque ele não tá girando até os 6000 e pouco, hein? Tá girando até só 5000. Por causa dessa limitação da central. Então, assim, quando ele estiver girando até 6000, quase 7000 ali, aí o bicho vai pegar. Porque a turbininha aí, mesmo sendo uma turbininha pequena, né? 48, eu acho. 42, 48, eu falei. Pra se ligar do carro, né? E tudo mais, eu acredito que acima dos 5000 que vai dar aquele pico de potência ainda maior, né? De 250 cavalos, por aí. Então, eu tô trocando a marcha aqui em 5000, ele tá caindo com um rendimento bem menor do que ele teria, né? Se tivesse 100%. Mas já deu pra testar aí, pra vocês sentirem um pouquinho de como é que é o carro. É um negócio bem diferenciado, bem diferencial. Eu curti com força. Falei com o dono na hora. Falei, mano, quero. Quero pra mim. Porque é bem legal, bem legal mesmo. Esses caras, velho. Esses caras. Show, 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 show. Top demais. Curtiu o carro, hein? Curti. Belo carro, Lucas. Vou marcar de novo aí o Instagram deles, na tela. Deles não, né? Do carro. Nossa senhora, cheio do álcool, cheio até aqui dentro. Marcar o Instagram do carro aí pra vocês, se quiserem dar uma olhada. Mas é isso aí, galera. Acho que... Eu gosto de trazer uns projetos diferentes, assim, pro canal quando tem. Como ele falou pra fazer também, e tudo mais. Acho que valeu a pena. Vou mostrar pra vocês aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu demais, né? Pra assistir mais esse vídeo. Quem não me segue no Instagram, segue lá. Quem me segue já viu muita coisa desse carro. Tem tempo que eu postei lá nos stories e tudo mais. Mas o meu computador deu problema. Então todos os vídeos que eu tenho guardados ficaram, vamos dizer assim, pra trás, né? Eu vou postar bem depois da época que aconteceu. Então acaba complicando um pouquinho pra quem não me segue no Instagram, né? O pessoal vai achar que foi agora o evento, ou alguma coisa assim, mas não. Então é isso, galera. Valeu demais pra assistir mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se curtiram, deixa um like. Se inscreveu, se inscreva. Conta bastante pra mim isso aí, tá? Incentiva muito a continuar fazendo os vídeos, indo atrás dos carros diferentes. E pra ter certeza que tendo um projetinho diferente aí, eu vou trazer de novo pra vocês. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho